A Aparecida de Goiânia vai contar com um parque tecnológico que vai ser implantado em uma área de mais de 230 mil metros quadrados às margens do anel viário. O Inova Aparecida foi lançado hoje e conta com a parceria do governo do estado. O governador Marconi Perilli, o prefeito de Aparecida de Goiânia, anunciaram hoje de manhã o lançamento do Inova Aparecida, um parque de tecnologia e inovação da iniciativa privada, mas que vai ter o apoio do município e do governo do estado. A expectativa é que o empreendimento movimente a economia local com cerca de 700 milhões de reais, além de gerar novos empregos. Esse parque tecnológico vai ensejar também universidades na área de tecnologia, da computação, das ciências tecnológicas. Eu acho que ele é fundamental para consolidar o desenvolvimento de Aparecida. A prefeitura de Aparecida de Goiânia se comprometeu a colaborar com a implantação do empreendimento e a dar às empresas uma isenção de 98% dos impostos. O parque tecnológico será instalado em uma área de 235 mil metros quadrados, localizada no anel viário próximo à BR-153. Além dos três grupos empresariais responsáveis pelo empreendimento, o parque ainda deve atrair outras indústrias e universidades para Aparecida de Goiânia. O governo do estado também vai implantar no parque uma unidade do Instituto Tecnológico de Goiás, que vai oferecer educação profissional e serviços para o desenvolvimento tecnológico das empresas. O parque vai atrair investimentos importantes na área da tecnologia de ponta. Nós consideramos essa a terceira onda do desenvolvimento econômico no nosso estado. Um projeto que tem a parceria do governo, prefeitura e a iniciativa privada. com a блиitação do governo, prefeitura e tomoia. Obrigado.